Música Olá você que está acompanhando a programação do AmazonSat. Começa agora o Amazônia Mulher, o programa mais feminino da nossa região. E hoje nós vamos te mostrar uma mulher forte e empreendedora. A Marina Camargo que fez o seu império em vendas de sanduíches naturais. E mais, uma aula de ritmos numa matéria que nós vamos te mostrar tudo agora no AmazonSat. E a gente já está aqui com a Marina Camargo que é CEO de uma empresa de sanduíche natural. Quando Marina na tua vida que tu falou assim, olha eu vou viver de vender sanduíche? Então tudo começou de uma forma muito natural, na verdade por necessidade. Mãe solteira, enfim, minha vida foi meio turbulenta no começo. Eu tinha um outro emprego, mas que não me supria de todas as formas. Então eu comecei a fazer sanduíches em casa mesmo. Comecei a vender para fora e as pessoas foram gostando. Enfim, a empresa foi crescendo. Mas tu já começaste como uma empresa? Tu começava com aquelas sacolas térmicas, com sanduíche maravilhoso que todo mundo gostava? Na verdade eu comecei de forma informal mesmo. Fazia os sanduíches, vendia para empresas, porque meu foco sempre foi trabalhar para empresas e não para o consumidor final. Mas quando sobrava alguma coisa, eu levava na época para a faculdade, fazia faculdade de gastronomia, levava e vendia o resto lá mesmo. E assim, tu sempre pensou em montar uma empresa com isso? Tu tinha, como é que chama, investidores para ti nessa época ou tu começou com o teu próprio dinheiro? Na verdade eu nunca nem pensei em ser empresária, nunca pensei em montar uma empresa. Como eu disse no começo, as coisas aconteceram de forma muito natural. Eu não tinha capital nenhum no começo e foi assim, o primeiro ano foi sem nenhum capital mesmo. Então todo o dinheiro que entrava eu mesma fazia rodar ali. E aí entrou o Renato, meu sócio hoje, e ele fez uma proposta para mim na época, uma proposta vantajosa. Ele acreditou na empresa e a gente seguiu em frente até hoje. E o teu posicionamento no mercado, está tranquila com ele, está confortável? Ou tu queria uma coisa maior ou tu está bom de editar? Não, a gente está sempre inovando, sempre colocando coisas novas. Acredito que o mercado, principalmente o mercado local, tem muito a oferecer ainda para os consumidores. Essa moda que agora virou um estilo de vida ser saudável tem tudo a ver com o que eu acredito desde o princípio. Então eu acredito que a gente tem muito que trabalhar ainda assim. Quem vê os seus produtos assim na prateleira acha que é uma franquia, né? Acho que veio de fora e tu fica pensando, ah, levou uns dois dias para chegar, não sei se esse produto está fresco. Mas ele é feito aqui, né Marina? Como é que é isso? É, então essa sempre foi uma preocupação minha, muito grande e depois com o Renato dele também, da gente trabalhar com o que a gente tem aqui, né? E valorizar o que a gente tem aqui em Manaus. Então o produto é todo produzido aqui, não vem nada de fora, até com uma questão de logística que é muito ruim. Então trazer qualquer matéria-prima de fora, apesar de às vezes o custo ser mais barato, mas às vezes pode atrasar uma mercadoria para chegar, então não inviabiliza outros setores da empresa. E tu quer inserir, tu tens produtos com elementos amazônicos na tua linha de sanduíches? Ainda não, mas também é um projeto nosso colocar elementos regionais numa linha específica... Amazônica. Exatamente. Entendi. E vocês querem expandir assim para mercados internacionais? Porque eu vi no sanduíche, ele tem um nomezinho em inglês embaixo. Exatamente. Todas as nossas linhas, todos os nossos sanduíches, inclusive o site, ele vem traduzido para o inglês. Manaus é uma cidade turística. Vamos receber a Copa daqui a alguns meses, então a gente tem essa preocupação, a gente fornece para o aeroporto, aeroporto, hotéis, então a preocupação é muito grande em agregar o máximo, né? E facilitar o máximo a vida de todo mundo. Então um turista vem de fora, não fala o nosso idioma, ele pode adquirir nosso produto e saber o que está comendo. É, ou se limitar também, né? Isso expande o mercado, isso expande o teu produto. Com certeza. A gente ainda não tem uma logística de exportar os produtos, mas a gente tem algumas ideias que estamos trabalhando em cima, até por conta do grande público da Mila, que vem pedindo para a gente levar para outros estados, então a gente está trabalhando muito em cima disso. Tu falaste que tu começaste com o teu próprio dinheiro, né? Tu não te investidou, assim. E foi difícil, né? Para ti. E quem está em casa, assim, que está querendo ter o seu próprio negócio, que está querendo ter o seu próprio empreendimento, qual é a mensagem que você dá, assim, para o pessoal de casa? Olha, eu acredito muito que toda ideia é muito boa, desde que seja executada com competência, com eficiência. Então se você quer realmente, se você, ou por um sonho, ou por uma necessidade, que foi o meu caso, tenha vontade de fazer algo, seja abrir uma empresa, seja estudar, seja trabalhar em algum outro lugar, enfim. O que você tiver vontade de fazer, vá lá e faça, dê o seu melhor. Se você tem uma história marcante, como a da Marina, ou se você conhece mulheres fortes da nossa região, mande um e-mail para nós, amazoniamulher.com.br ou através da nossa linha direta, facebook.com.br E não saia daí, porque no próximo bloco tem mais Marina Camargo e mais uma matéria sobre aulas de ritmos para perder calorias. E a gente volta já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus